Fala galera, beleza? Mais um dia de sábado e mais um dia de trabalho. Hoje será a nossa continuação do vídeo dia-a-dia de TI, a pedido aí de alguns inscritos, né? Tô em falta com vocês, me perdoe, mas neste sábado vai ser um pouco diferente porque eu tô indo pra empresa não para efetuar o meu trabalho corriqueiro, né? Um trabalho mesmo de TI de dia-a-dia, mas eu tô indo pra uma palestra, né? Vai ter uma palestra lá na clínica, é uma ação de educação continuada que a empresa promove para os funcionários e aí vai precisar, digamos, que eu preste alguns serviços de TI para que essa ação de educação continuada aconteça, tranquilo? Então espero que vocês gostem e fiquem aí com mais um dia de TI. Vamos ao vídeo. Beleza, chegamos e vamos começar as atividades do dia. Vamos bater o ponto, sete e dez da manhã. E vamos para o melhor canto aqui do hospital, obviamente. O que eu quero saber é isso aqui, isso é o que interessa, cheinho, 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 mas feio. Meu amigo, ninguém fez café uma hora dessa. Tudo escuro, tudo escuro. E eu acho que eu vou montar toda a estrutura da palestra aqui na recepção, né? Como vai ser para todos os funcionários, eu coloco passando ali nas TVs. E eu acho que vai ficar de boa. Bom dia, meu ragazzo. Bom dia. Bem-vindos a mais um dia de TI. Só tem eu e você na clínica? Hoje só. Pelo menos uma hora dessa. Vou colocar aqui, vamos ver como é que está a minha criança. Bem, já chegou. Derrubando o controle. Está aqui minha criança. Para quem assistiu os outros vídeos, já conhece esse rack de 53 UIS. E só para relembrar, banco de baterias, no brakes, storage, servidor, 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 appliances de segurança e appliances de telefonia, suite core e os suítes de rede. E essa é a estrutura de rede que consegue alimentar hoje três unidades aqui do nosso hospital em nosso município. Deixa eu virar aqui. O pessoal não chegou ainda, mas assim que chegar eu já começo a montar a estrutura da aula de hoje. Coisa simples, vai ter transmissão ao vivo para os funcionários que não vão conseguir estar presentes hoje na palestra. E aí é justamente onde eu entro, né? Para organizar essa transmissão ao vivo e conseguir transmitir para os colaboradores que não vão poder estar aqui no hospital. Então vamos aguardar o pessoal chegar. Enquanto o pessoal não chega... Deixei upando aqui vários, 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 vários vídeos para o Dropbox. Erro de envio, erro de envio, alguns deu erro de envio. Eu uso o Dropbox para fazer... Eu uso ele como minha nuvem, né? A nuvem aqui da empresa. Nós temos um bom plano de backup e aí todo o conteúdo, né? O backup da nossa estrutura, o backup de vídeos. Os vídeos são, na realidade, os vídeos das cirurgias que são feitas. A empresa tem como padrão... As cirurgias que são realizadas aqui no hospital são todas armazenadas para fins judiciais, para fins educativos. E são disponibilizados para o Dropbox. Fala aí, mais um. É isso aqui, meu amigo. Quem? É Elias? Eu não sei quem é Elias. Quem é Elias? Opa, Elias. Tudo bom? Ele dá palestra? Vamos começar a montar, né? A gente está esperando o pessoal do... Tu vai fazer estrutura, né, Elias? Assim que ele chegar, a gente começa aí. Tranquilo? Pode ficar à vontade aí, meu amigo. Nada. Não sei quem é esse Elias. Deve ser o cara que vai vir fazer a palestra. Esse filho vai fazer a palestra do Dr. Rafael. Dr. Rafael, é. Pois é. E tem esse Elias. Deve ser de algum outro assunto. Quer dizer que você gosta de jogar COD? Começou essa semana. Começou essa semana jogar COD? Sim. Aí está certo, meu amigo. Agora você está jogando um jogo de homem, hein? Tem que montar o seu PC para jogar comigo no PC. Vai gravando, vai gravando. Então vou encerrar momentaneamente aqui. E à medida que for evoluindo o dia, eu vou gravando alguns takes para vocês. Beleza? Continue aí. Extensão. HDMI. Tem nome, né? Com certeza não. Tem nome? Boa. Obrigado. 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 E o madura computador e vai para a tela e agora vai funcionar OBS agora vai funfar o pessoal está chegando tudo montado, todo mundo pronto vamos começar a transmissão hoje as lentes progressivas o lente de alfabetologia ela é uma operação para distância aberta e a distância aberta você pode pegar aqui um da outra pega o seu óculos e me danse você vai ver que muda a dimensão não é a dimensão da lente que está mudando é a acomodação do equipamento vai acomodar sua lente e o estilo se você troca mais cósmica ela também vai alterar e você vai tomar a distância então o lente de alfabetologia vai ficar com o lente de alfabetologia e o lente de alfabetologia que é maior o paciente não está perdendo beleza, a palestra está terminada agora todo mundo vai comer e vamos comer o coffee breakzinho de leve vamos para o coffee oi 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 os ramos Música Tudo finalizado, bucho cheio Agora vem a parte que a gente desmonta tudo E vamos embora O problema é desmontar tudo né A parte chata, ter que desmontar tudo Mas é a vida Vamos lá, vamos desmontar A parte chata, ter que desmontar tudo E assim encerramos mais um dia-a-dia de TI Um dia-a-dia típico né Não foi bem um dia de TI Não desempenhei as funções que a TI atribui No caso aqui na empresa Mas sempre tentando fazer o que a gente pode Beleza? Espero que vocês tenham gostado É isso aí Fique com Deus Até a próxima interna Bye Bye Bye